Desde criança, correi na cela montado, a boiada é rubagado, sempre foi minha paixão Me criei isso, dou valor e acho lindo, na catinha rolo limpo e na face sou campeão Eu sou vaqueiro, vaqueiro do meu sertão Eu sou vaqueiro, que honra a profissão Eu sou vaqueiro, vaqueiro do meu sertão Eu sou vaqueiro, que honra a profissão